Meu irmão disse que é curiosa. Pois bem, proponho um trato, conto tudo o que quiser saber sobre a mansão, minha família. E você me revela em detalhes o que Fanny fez contra você nessa casa, diz Edmundo. Cecília presta atenção na proposta do cunhado, foto, TV Globo, e melhor sentar, Edmundo, porque essa história é longa. Não perca a cena em orgulho e paixão e acompanhe os bastidores da trama pelo que sou.